Tenho duas. Tenho a primeira em que realmente tive internet e a primeira em que eu me apercebi o que era a internet. A primeira foi, ainda eram anos 90, a TV Cabo ainda era em espanhol, o canal Panda, e na altura com a TV Cabo tinham-nos dado o modem. Então aquilo era, é aquele clássico, faz aqueles coisas, parece que estás ali a fazer qualquer coisa dos Kraftwerk. E então eu lembro-me muito bem do meu pai abrir alguns sites, ficar 5 minutos a abrir alguns sites, e de nós ficarmos à espera que as imagens carregassem. Isto é a minha primeira memória da internet. Primeira vez que eu me apercebi do que era a internet, já foi uns anos depois, eu lembro-me perfeitamente que foi em 2001 porque estava a entrar no quinto ano, e eu tinha uma, não sei se tu te lembras de uma consola da SEGA que era a Mega Drive, assim, uma preta com cartucho. Pá, e eu tinha essa consola, e na altura já estávamos a ir para a Playstation 2, pá, e eu ainda não tinha a 2, e portanto queria mais jogos da Mega Drive, mas já não se vendiam. E eu lembro-me de ir a uma festa de anos de um amigo meu, e estava lá um rapaz mais velho, que era o namorado da prima dele, e dizeram-me, ah, tu tens Mega Drive, então tu deves saber o que é que são ROMs. E eu, o que é que são quem? E foi aí que ele me explicou que existia uma coisa chamada internet, que tinha uma coisa chamada emuladores, que basicamente são programas que tu colocas num computador, e que depois descarregas estas ROMs, e que permitem jogar os jogos da Mega Drive. E quando isto aconteceu, a minha cabecinha fez assim, que foi quando eu cheguei a casa, fui correr ao computador, descobri o que era a internet, descarreguei o primeiro ROM, e a partir daí percebi, então, mas se eu posso fazer isto com jogos, o que é que eu posso fazer mais? E então foi daí para a frente começar a pesquisar coisas no SAP, porque na altura, não me recordo se já havia Google ou não, mas pelo menos para mim, de 11 anos, eu só conhecia o SAP e o Alta Vista, não havia mais nada, começar a pesquisar jogos, depois daí passei para a música, pensar, como é que eu vou sacar as coisas do Eminem? Puma, de ir procurar como é que eu sacava, foi aí que eu descobri o LimeWire, o MU, e daí para a frente, enfim... Pois, é daquelas coisas que eu me começo a perceber, e ainda no outro dia deu-me assim um choque frontal, que foi na altura, descobri isso e portanto comecei a descarregar, parecia um maníaco, descarregava jogos todos os dias, estamos a falar de coisas que a nível de espaço, se tinham um Mega, era muito, portanto hoje em dia é uma coisa que ocupa, se calhar a ponta do dente de mindinho de um computador, na altura aquilo era muito.